A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se és má, eu sou jangadeiro Se és guerra, eu sou lampião Se és dança, eu sou sanfoneiro Se és chachado, eu sou baião Se és má, eu sou jangadeiro Se és guerra, eu sou lampião Se és dança, eu sou sanfoneiro Se és chachado, eu sou baião Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vem ensar em mim essa dor Essa falta de ti, esse aperreio de amor Vem, cerca o meu coração Planta em mim essa dor Faz brotar teu calor Vem semear o teu beijo Vem, vou afogar minhas águas Em tuas propias águas Vem, vou me arrem em seu leite Se és mar, eu sou jangadeiro Se és guerra, eu sou lampião Se és dança, eu sou sanfoneiro Se és chachado, eu sou baião Se és mar, eu sou jangadeiro Se és guerra, eu sou lampião Se és dança, eu sou sanfoneiro Se és chachado, eu sou baião Vem, vou me arrem em seu leite 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 Obrigado.